O país tem um bom de mosca, mas tamo feliz, vou ficar triste com você Che, eu, anão, nunca me vejo lá consigo, já não fico triste Já não fico triste O país tem um bom de mosca, mas tamo feliz, vou ficar triste com você Che, eu, anão, nunca me vejo lá consigo, já não fico triste Toma, 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 toma É do tipo triste É do tipo triste Eu Eu dou um dinastego Já não fico triste Eu Já não fico triste Toma Eu Eu Que eu? Eu me fico triste